oi gente a receita de hoje é maravilhosa essa receita foi uma amiga minha que me deu tá para gravar aqui para o canal e assim quero mandar um beijo para você Gabi te amo amiga foi uma receita muito maravilhosa e eu já vou estar gravando para vocês pouquíssimos ingredientes mas gente que delícia viu vocês não vão se arrepender vamos lá para nossa receita Olha só aqui eu tenho contra-filé tá aqui eu tenho queijo gorgonzola como ele tem um sabor muito intenso eu vou colocar somente essa essa quantidade aqui pimenta biquinho só para decorar o prato azeite creme de leite sal alho e pimenta do reino então vamos lá para nossa receita bom gente agora eu vou só colocar o sal olha a quantidade a gosto tá essa receita muito saborosa agora eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino e só colocar um carinho assim ela E aí aqui da panela vou colocar um pouquinho de azeite e aqui eu vou colocar as lâminas de alho porque eu quero que ele libere o aroma bom gente, o jeito que eu coloquei aqui a carne ela ficou, tá? não ficou mexendo deixei 3 minutos agora vou colocar um pouquinho aqui no alho e vou deixar por mais 3 minutos tá? tá em forma baixa mas o ponto da carne é a critério de cada um, tá? tô deixando 3 minutinhos de cada lado bom gente, agora vou só dar uma olhadinha olha, esse aqui já está bom agora esse aqui eu vou estar virando um pouquinho porque como ele é mais grosso vou estar agora dando uma dourada nas portas, tá? bom gente, aqui está o que eu gosto, tá? eu vou dar aqui um pouquinho o alho olha, agora aqui eu vou só retirar aqui o alho para a gente fazer um creme, tá? já liberou todo o aroma do alho agora eu vou só descartar aqui, amores vou aproveitar toda essa culturinha aqui da carne, tá? que aqui já liberou todos os aromas que eu preciso para esta receita e aqui eu venho com o creme de leite está em fogo baixo vocês podem estar adicionando primeiro o queijo, tá? a ordem dos fatores não altera o produto, tá bom? pronto coloquei creme de leite e agora eu venho com o gorgonzola pronto adicionei o queijo gorgonzola agora eu vou só aguardar um pouquinho para ele derreter olha, gente o queijo gorgonzola ele é bem fácil de derreter, tá? olha, já está um molho bem encorpado um creme bem encorpado agora eu vou só adicionar um pouquinho de pimenta do reino bom, amores e já está prontinho esta delícia olha bem encorpado o creme sempre em fogo baixo, tá? agora eu vou montar o prato bom, gente aqui está o nosso creme super cheiroso delicioso já provei está maravilhoso olha, eu fiz com o contra filé, tá? mas vocês podem estar utilizando filé mignon ou até mesmo a carne da preferência de vocês, tá, gente? e aqui está o nosso prato lindo e maravilhoso só colocar aqui uma mentinha biquinho para decorar olha que coisa linda vamos lá vamos lá, gente provar esta delícia olha a carne, ela ficou no ponto que eu gosto, tá? que delícia, Gabi gente, muito gostoso uma delícia nunca imaginei que fosse tão fácil de fazer este prato este prato é maravilhoso com certeza vocês vão fazer sucesso em casa, viu? não deixem de fazer eu espero que vocês tenham gostado porque vale muito a pena, viu? que receita maravilhosa, Gabi muito obrigada, amiga você deve fazer muito sucesso em sua casa, né? porque que delícia de receita, viu, gente? beijos, amores e até o próximo vídeo tchau tchau